Olá pessoal, boa tarde a todos. Gente, eu vim aqui na casa de uma colega minha e eu queria mostrar para vocês como é que está aqui esse pé de limão. Eu não sei o nome, ela também disse que no momento ela não está lembrando. Se alguém aí souber como é que é o nome desse limão, deixa aí nos comentários. Olha gente, como é que está aqui. Olha só como é que está essas gadas desse limão. Olha gente, aqui é que tem bastante mesmo, olha. Olha só gente, como é que tem a quantidade de limão. Olha pessoal, aqui em cima, olha. Olha só gente, como é que está aqui. Está muito lindo mesmo. Se você souber como é que é o nome aí, gente, desse limão, deixe aí nos comentários aí para a gente ficar sabendo. Olha só gente, aqui todas as galhas que a gente olha, está assim, olha. Olha aqui pessoal. Bastante, bastante ele, gente, do dia que ele começou a dar os limões aqui, ele não parou mais. O tempo todo ele é assim, carregado. E as pessoas aqui não sabem o que fazer com um tanto de limão desse, né? Se você sabe alguma receita, alguma coisa que a gente possa usar esses limões aqui, fala aí para a gente. Porque tem demais mesmo. Olha só. Olha, está elas ali. Olha gente, como está linda. E é isso aí, gente, eu achei tão interessante a quantidade de limão que tem aqui, que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se inscreva aí no canal. Olha gente. Vou mostrar de longe aqui para vocês verem aqui a quantidade, como é que ele está, olha. Então, vamos lá. Pronto. Vai tirar, vai.